Se tá feio ou dividido, vai ficar tão colorido O que vale nesta vida é ser feliz Com azul eu vou sentir tranquilidade Com laranja tem sabor de amizade Com um verde eu tenho esperança Que existe em qualquer criança Enfeitar o céu nas cores do amor No aparelho um sorriso vai iluminar Feito o sol tem o seu lugar Brilha dentro da gente Violeta mais uma cor que já vai chegar O vermelho pra completar Meu arco-íris no ar Toda cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda cor tem sim Emoções e formas de poesia Toda cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda cor tem sim Emoções e formas de poesia E-oh, 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 e-oh A de amor, B de bapinho, T de coração E X o que que é? É Xuka Adoro Olha, eu tô lançando a minha grife, hein? A bicha comeu. Vou mandar pra vocês postarem, tá? Acabou com a música, né? Ih, ó, já sei. Estão chocadas com a minha semelhança com a rainha, né? Mas nesse caso, não tô nem a Xuxa. Como eu sou bem garota, tô mais pra Sasha, né? Tá linda, linda. Tá linda, sim. Mas você, por acaso, perguntou pra Dona Jo se você podia comprar todas essas coisas aqui pro Serro Café da Manhã de rainha? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não falo com a assistente da assistente da Paquita, tá? Eu só falo com a produtora executiva. Desembucha logo, Ferdinando, vai. Que isso, garota? Falando desse jeito comigo? Quem faz o show aqui sou eu. Acabou a palhaçada. Acabou o mimimi. Chega! Tá? Nós vamos lá no mercado. Eu vou voltar lá com a Sousa. Que nós vai fazer o quê? Nós vai devolver isso tudo pro mercado. A única coisa que você vai comer é que é biscoito grobo. Você tá louca? Você tá querendo tombar a minha nave? Como é que vai ser meu café da manhã com os baixinhos, Tereza? Se nem biscoito globo tem aqui em Miami, viado! Ô, Terezinha, eu acho que é melhor a gente perguntar primeiro pra Dona Jo direitinho como é que tá o nosso orçamento. Você não acha? É impossível, Sousa. É impossível. Não tem verba. Ainda mais que são 120 crianças. Gente... 120 herês no meu pé! Como assim, gente? Imagina essa criançada toda me agarrando, me beliscando. Não, gente. Eu tenho medo deles arrancarem meu cabelo pra levar de recordação. Me ajuda, Tereza. Você é tua colega. Vou arrumar dois farnadas que tem aqui fora. Vou botar em teu segurança. Ah, isso que eu ia falar. Preciso de seguranças, né? E quero todos sarados sem camisa, tá? De preferência, assim, um monte de paquito de sunga, tá? Que eu gosto assim. Tá. Jabula, eu te pedi um favor. Uhum. Faz um favor. Me coloca pra ser bambão. Menino, quando eu subia aqui em Cerol, vinha eu subir no Cerol. Aí tava eu aqui, ó. Aí a pessoa olhava, bambão! Eu falava, oi. Aqui eles olhavam e ele vê que era Tereza. Todo mundo me confundia muito com ela. Mas no seu caso não seria, né, Bombão. Seria Adriana Brigadeirão, né? Mas não vai ter, tá? Nenhuma Adriana Bombão, não. Porque não vai ter outra racha além de mim, tá? Anota isso aí, tá, Susan? Sabe o que que é isso? Calma. Tá com medo de eu arrasar, meu amor. Que eu vou arrasar com o quê? Com os pais. Eu vou vir o quê? Com aqueles shorts pequenininhos. Com aquela calcinha lá dentro chupando manga. Tá? Eu quero ver que eles não vão me olhar. Quer saber? Eu vou ajeitar o Cerol que eu tenho mais o que fazer. Vai lá. Ô, Ferdinando. Não quero falar com você. Eu já disse, tá? Não vem com essa que você não tem shape pra ser Paquita, cara. Eu já falei que de racha abaixo tá eu. Tá, não, mas relaxa que não passou nem pela minha cabeça ser só Paquita, tá? Eu... Eu tenho trauma. Ah, é? Tá, mas o que eu queria te falar é que tem uma pessoa disposta a ser seu co-apresentador. Jura? Gente, o que que é isso? Palhaço It. Que palhaço It. É o Bozo. Dona Jo falou pra eu vir aqui pra te ajudar a animar o negócio aí, entendeu? Só que assim, só deu pra fazer a caracterização da cabeça pra cima. que a roupa tava muito cara, aí não deu, entendeu? Mas é bom que a criançada, né, ensai a imaginação, né? Explora o lúdico, né, de achar que tem uma fantasia aqui. Ah, eu achei incrível, Reginel. Ah, senta lá, Cláudia, que eu quero falar uma coisa aqui com o Reginel, tá? O que foi, Suzana? Que ele te magoou? O que que ele falou? Eu disse que eu tinha um trauma. Aham. Vocês se lembram da Cláudia? Daquele vídeo que viralizou na internet? Não sei. Que a Xuxa era eu. Fiaaaado!